Acho que foi um jogo que a gente, do começo ao fim, a gente estava com controle do jogo. Apesar do jogo ser fora, mas a equipe estava equilibrada. Acho que só faltou o gol para a gente buscar ali os três pontos. Tranquilo, sabendo da importância desse jogo, né, agora. Acho que a gente sabe da dificuldade que vamos encontrar, mas está todo mundo focado, todo mundo treinando forte. Principalmente mentalmente, né, acho que isso é muito importante para buscar esses três pontos da sua final de semana. Acho que como sempre, a gente está sempre contando com a torcida. Espero que a gente possa nos apoiar até o último minuto, que no final a gente vai comemorar essa vitória. Então, o resultado é que eu acho, não sei. Especialmente, acho que eu acho que não tem nada. Agora, acho que eu acho que ela é um jogo que não tem nada. Agora, acho que eu acho que a gente vai ter um jogo de frio, né, O que você acha que é o que você acha que se você acha que é o que você acha que é? A mais de 3, eu não vou ganhar. Eu vou fazer um bom 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 sérgio e e eu vou me dar pra você com todos os seus apoios. Eu acho que é isso. Não acho que eu não sei se você não. Então, eu acho que eu acho que eu não vou ganhar. Eu acho que eu acho que é um bom. E aí você pode me dar para eu falar de 100. Eu acho que é um bom. Eu estava na frente e estava em um gol. Eu estava na frente. Eu estava na frente. Eu acho que eu estava com um gol para todos. Eu acho que todos eles me ajudaram a chamar de jogador, eu acho que o professor tinha chamado de jogador de jogador. Eu acho que ele me ajudou a jogador de jogador, mas eu estava no dia antes na época de jogador. Eu estava no tempo nocio pra fazer jogador da bola no campo no campo, mas eu não poderia fazer jogador no campo. Mas não é uma forma de fazer isso, mas não é uma forma de praticar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto